Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sei que vocês estão ansiosos para pegar a estrada, para a gente começar a viajar, mas nós vamos ficar alguns dias aqui na Flórida ainda, até semana que vem, para poder fazer a revisão de tudo que precisa no motorhome para a gente pegar a estrada em segurança, porque aconteceu uma coisa o dia que a gente estava vindo da casa para cá, para vir e ficar aqui no camping, acabou o freio, do nada assim acabou o freio, a gente teve que parar num posto de gasolina, aí eu fui, eu estava vindo com o carro atrás, fui comprar o óleo de freio, o fluido de freio para colocar, mas mesmo assim o freio não funcionava e foi vindo até aqui no camping, somente com o freio ao motor, a gente morrendo de medo de acontecer alguma coisa, mas graças a Deus chegamos em segurança, com o pisca-alerta ligado e eu vim na frente com o carro depois também, para já encontrar a vaga do camping, para chegar e já estacionar tudo direitinho, e aí quando a gente chegou aqui, que foi descoberto que o que tinha acontecido na verdade foi que furou aquela mangueira que passa o fluido de freio, tinha um furo, e como vocês vão ver, a gente estava ali consertando, gravamos um pedacinho, então eu vou passar depois aqui para vocês verem, gente, estou aqui embaixo do motorhome, olha só, isso aqui é o slide, onde fica para a sala, aqui embaixo, olha, aqui foi onde vazou o óleo, deixa eu mostrar ali para vocês, olha aí, estou deitada aqui embaixo, olha, a gente está consertando, um lado já foi, tinha um furinho nesse cano e a gente está consertando, mas já foi, um lado já foi, só falta esse caninho do lado de cá, você pensa que é fácil? Viajar não é só glamour, olha, estamos embaixo aqui do busão, no tapetinho de praia, já foi encontrado o problema, já foi solucionado, estamos aproveitando também para trocar o óleo do motor, para trocar filtro, checar tudo que precisa, instalar o resto das coisas que a gente está precisando para pegar a estrada em segurança, graças a Deus, isso aconteceu no trajeto de casa até aqui no camping, então a gente estava aqui ainda dentro da cidade, então deu para a gente descobrir a tempo, né, porque se fosse na estrada, em alta velocidade, naquelas serras, o lugar onde tem serra, aqui é tudo plano, né, a gente já pensou? Se isso acontece em um lugar que tem muita descida, essa subida é um perigo, né, graças a Deus, então Deus dá os livramentos, a gente já encontrou o problema, já solucionou, vou pegar lá fora para mostrar para vocês um improviso que a gente fez para poder tirar também agora, depois que consertou, todas as bolhas de ar que tem também para poder o freio funcionar direitinho, vou pegar lá e vou mostrar para vocês, espera aí, só um pouquinho, que passa o fluido de freio, então isso daqui é o fluido de freio, né, aí vai conectar lá nos pneus, nas rodas, onde tem a mangueirinha que sai, eu vou ver se eu gravo para vocês amanhã, hoje não dá porque já está de noite, então amanhã a hora que for fazer eu vou tentar gravar para mostrar para vocês, isso aqui é um improviso que tem para a gente poder fazer isso, eles falam que é como se fosse uma sangria, sangramento, enfim, esse negócio aí, eu quero conferir e mostrar talvez para vocês amanhã, que eu nunca vi, para mim, né, interessante, assim também vou aprendendo, né gente, vivendo e aprendendo, daqui uns dias a gente está aí consertando o motorhome, porque o negócio difícil é encontrar mecânico que trabalhe e saiba encontrar problemas em motorhomes. E olha quem está tomando banho de banheira improvisada, olha essa jacuzzi, que chique, gente, está um calor, um sol de quase 40 graus, aí a gente trouxe a Bel para tomar o banho aqui fora, ela está usando esses champuzinhos aqui, ó, bota mais, bota mais, bota mais para deixar bem, fazer bastante massagem, está gostoso o banho, senhorita, está gostoso o banho? E aí, vida boa! Até a água daí está saindo, nossa, está morna essa água. Ai, que gostoso! Acho que vou dar um banho em você de mangueira, Ágata. Não, obrigada, eu vou também, mãe. Ai, que gostoso esse banho, minha gente! Deixa eu lavar aqui o olhinho dela, molha aqui, meu irmão. Deixa a mamãe lavar o olhinho. Daqui. Aqui, vamos lavar o olhinho. Aí. Pronto. Aqui tem sabão ainda, ó, tem shampoo. Vou enxaguar aí. Eu vou enxaguar. Lavou as orelhas, Abel? Aqui, para não entrar água na orelha. Vai. Aqui assim, para não entrar água na orelhinha dela. Ai, que gostoso! Não quer levantar ela para eu enxaguar a barriguinha? E num calor abafado de 33 graus no sul da Flórida. Só com um bonézinho para proteger e muito protetor solar, né? E olha que gracinha! A gente de chapéu, gente, coloquei para proteger um pouco o rosto. Estou levando a roupa para lavar na lavanderia aqui do camping, porque vocês sabem que a minha máquina, ela é pequena. Então, eu tenho que ir lavando. Quando tem menos coisa, sabe? Eu deixei acumular. Então, eu quero lavar tudo uma vez só. Então, vamos lá na lavanderia aqui do camping. Assim, a gente aproveita e já conhece. Eu já mostro para vocês também. Eu não fiz tour desse camping. Eu quero fazer porque eu achei ele muito interessante. que a gente andou aqui, fiz até uma live falando que era um camping fantasma, porque a maioria dos motorhomes e dos trailers são fechados, lacrados as janelas, porque as pessoas, elas alugam, deixam alugado aqui o ano inteirinho, porque elas moram no norte ou moram no Canadá. E aí, elas vêm, quando está inverno lá, que é muito frio, muito rigoroso, elas vêm para cá para passar o inverno aqui, que é muito mais ameno, né? E é gostoso. É muito gostoso. O inverno aqui na Flórida é maravilhoso. Agora, o verão, vou falar para vocês que é duro de aguentar. E aí, eu vou mostrar para vocês... Onde que é, filha? Vai reto? Eu acho que é aqui, ó. Ou é amarela? Não, é verde aqui. E aí, eu vou mostrar para vocês, vou dar uma volta aqui pelo camping e vou mostrar, depois que a gente lavar a roupa, eu vou mostrar direitinho. Eu acho que é no lado de lá, né? É. E eu achei muito legal. Tem vários, vários fechados. Tem umas casinhas tão bonitinhas, fechadinhas, eles deixam até o ar-condicionado, tudo ligado, para não estragar as coisas. E aí, depois a gente vai fazer um tour. Agora, chegamos aqui na lavanderia. E nós viemos de carro, porque está muito calor para andar no sol quente. O nosso motorhome, ó, está ali, ó, bem pertinho. Nossa, eles penduram roupa até fora, ó, no varal. Mas a gente não vai pendurar nada no varal, não. E choque, caiu aqui a chave do carro. Tem que ser que tem um barulho. E pegar as roupas. Você pega, Agatha, está aí do seu lado. Olha, aquele trailer ali, ó, já está fechado, que é do pessoal que vem só no inverno. A grande maioria, se vocês forem ver, ó, está tudo lacrado aí, janelas. E aí tem essas vagas que já ficam reservadas. Às vezes, eles alugam para algumas pessoas quando é poucos dias. Às vezes, eles nem alugam. Ó, a senhorinha mora aqui também, ó. Bora, chapéu de sapinho. Ai, gostei da laundra. Achei interessante. Eu já venho, Agatha. Paga com moeda, né? Ou é com cartão. Nossa, tem a... Ih, vou ter que comprar o cartão, então. Você pode pendurar a roupa aqui. Olha que legal. Primeira vez que eu vejo uma lavanderia com... com varal. Se a gente quiser, a gente não precisa botar na secadora, Agatha. Ah, mas daí tem que vir aqui. Depois, de volta. Ó, tem um tanque. E aqui são as lavadoras. E aqui são as secadoras. Dois dólares para secar. Você quer as lavadoras, né? É, também é lavadora essa. Mas tem que comprar o cartão, né? E olha que legal. Esse daqui, a gente não precisou comprar o cartão. Ah, eu não sei se eu tinha programado, Agatha. Você programou? Aham. Você colocou heavy coisa? É. Aí a gente baixou o aplicativo. Colocou... Ah, e saiu. Colocamos 20 dólares. E para lavar essas duas máquinas aqui, só sobraram 16 já. Então, depois a gente vem aqui para botar para secar. Tudo pelo aplicativo. Legal, né? Pelo menos a gente não precisa ficar carregando moeda mais. Vamos embora. Bom, foi mais fácil do que a gente pensava. Roupas lavando. Dá até para pendurar no varal se a gente quiser. E agora vamos dar uma volta aqui pelo camping para mostrar para vocês. Esse camping nem a gente andou de dia, só andei a noite aqui. E vamos de cá. Vamos de cá, pelo amor de Deus, porque a pé não dá. Até dá. Porque vai estar muito calor. Vou até tirar o cabelo aqui. Tá? Estou cozinhando. O que será que nesse negócio amarelo? Eu acho que é a piscina, né? Não, aquele negócio lá de jogos. Ah, é de jogos. Tem tipo um salão para jogos. Acho que é de coisa de bingo. Uhum. Bingo, né? Eu gosto de bingo. Baixei um pouquinho do ar-condicionado. A gente vai para esse lado de cá. Esse lado que a gente vai agora é a parte do camping que é para pessoas de 55 anos a mais. as pessoas mais velhas, né? Mais vividas. E aí, para esse lado de cá parece que eu vi que é proibido ter cachorro. Eu acho. Se eu não me engano. Mas, enfim, vou mostrar para vocês. Vamos começar por essa rua daqui, ó. Aqui é uma mistura, gente. Tem motorhome e também tem tipo as mobile homes que é aquelas casa trailer, sabe? que eles compram e colocam no lote aqui no terreno. Por exemplo, essa dali é muito linda, ó. Essa daqui. E está fechada. Deixa eu mostrar para vocês e fazer a volta aqui. Essa daqui muito provavelmente é de quem? Ó, está até a garagem dela fechada. Que é de alguém que vem só no inverno. Olha que bonitinha que eles fizeram. Aí eles compram o lote ou alugam, colocam a casa e fica uma gracinha, né? E aí eles vêm só quando está nevando para lá. Deixa eu mostrar essas outras aqui. Essas aqui são menorzinhas. Essas aqui acho que tem gente morando, ó. Não, também não. Mas eles deixam até carro. Bem legal esse condomínio. E é condomínio fechado. Tem senha para entrar. Portão fechado, né? Para a gente poder ter mais segurança. E esse daqui também é fechado, ó. Até o carro eles deixam para vir pegar no... Quando eles estão de férias. Eu acho que é carro com a placa da Flórida. Com a placa da Flórida, aham. E para lá, ó. Desse lado de cá são os que tem também pessoas que moram o ano inteiro. Mas aí são vagas que eles alugam para motorhome, assim, que vem, que está... Que viajante, que vem, fica uma semana, vai embora. Tipo a gente, assim, que eles alugam também. E vamos dar uma volta. Achei muito bonito esse camping. Agora, nessa época, está muito vazio. Mas, no inverno, isso daqui, de outubro em diante, é lotado. A gente quase não consegue vaga. Deixa eu deixar mais perto, assim. De outubro em diante, isso aqui, além do preço ficar muito mais caro para você ficar o mês inteiro, é R$2.500, R$2.800, até R$3.000, dependendo da vaga que você pega para você ficar um mês, gente. Então, é algo bem concorrido, assim, aqui na Flórida, porque não tem muito aqui nessa região que a gente está. A gente está aqui na região de Derfield, né? Derfield e Pompano. Um pedaço é Derfield e outro pedaço é Pompano. Olha esses daqui. Que bonito. Esses daqui são enormes, gente. Esses daqui são aqueles que puxam com a caminhonete. e atrás, ó, no mesmo lote, eles têm tipo um storage. Essa parte aqui, eles puxam. Aqui eles fecharam, fizeram até um mini depósito. Ó, eles fecharam. Está isoladinha. E está o ar-condicionado ligado, funcionando. Nossa, aqui é muito grande, né? Tem, acho que umas mil vagas. É um condomínio de mobile homes. E vocês podem ver que é tudo bem limpinho, ó. Tudo bem organizadinho. É estilo bem praiano mesmo. Nossa, essa ali está bem linda. Olha essas daqui. Deixa eu baixar o vídeo, que é o melhor. Olha essa daqui. Com a decoraçãozinha de praia. Fizeram até uma mini garagem. Essa daqui, imagina quando eles chegam e abrem todos esses vidros aqui. Eles já deixaram até com a decoração de Natal. É só chegar, né? Ele chega. Nossa, essa aqui está enorme. Eu moraria num desse. Tranquilo, tranquilo. E aí tem as pessoas que já estão morando, né? Nossa, que legal. Eu adorei. Acho que tem um barco. Essa daqui tem até o barco mesmo, ó. Essa está fechada. Olha essa aqui. Essa aqui está linda também. Vocês têm ideia, gente? Que isso daqui... Ai! Isso daqui é aquelas casas móveis. Essas aqui são duas. São duplas. Eles compraram duas, colocaram uma de um lado, outra do outro, e fizeram... Por dentro, isso aqui é enorme. É quase uma mansão. Piso? É, eles fizeram um piso pra fora, uma garagem, fizeram uma varandinha. Escoquerinha. Tem até um jardim. Nossa! Você viu? Esse aqui é um estilo diferente de moradia, gente. Que são as chamadas mobile homes. E esse... Esse aqui é caprichoso. É, esses são bem caprichosos. Olha esse aqui que bonitinho. É um estilo de vida, que a pessoa compra uma casinha muito mais barata. Ah, que fofo. Entrada. Compre o terreno, ou aluga o terreno, e vive. Uma casa nova dessas, dupla, com 100 mil, você compra uma. Você vai comprar uma mais usada, você paga com 50 mil, você compra uma casa dessas. Enorme. Olha essa aqui. Também tá fechado, não tem ninguém morando. Essa foi a que a gente passou? Não, essa é outra já, né? É outra. Olha esse coqueirinho. Essa qual? Essa também tá bonita. E não tem ninguém morando. Que coisa, né, Agatha? A mãe tá chocando, né? Interessantíssimo. Nessa, né? Pode vir na entrada dessa? Linda. Agatha, e se a gente comprar um mobile home desse, duplo, e comprar um terreno, e botar e criar, fazer nosso sítio? É. Agatha, não gostou da ideia. Ah, eu achei interessante. É um estilo de vida, e... Eu acho barato. Mas não pra morar assim nos campings. Você pode comprar o seu terreno fora de um camping, entendeu? Gente, coloquem aí nos comentários se vocês morariam num mobile home numa casa dessas que... É que você... Tinha que mostrar por dentro, gente. Porque é muito lindo. Por dentro, ninguém diz assim que é um mobile home, que é uma casa... É uma casa. É uma casa, gente. É uma casa. Só que o material é como se fosse... Ai, não sei explicar qual que é o material. Tipo, uma fibra, não sei. Mas é bem interessante. Super... isolado do frio, do calor. Você tem um conforto normal de casa. Porque é uma casa. Porque é uma casa, né, Agatha? É uma casa. É. Ah, eu moraria. Ali a lauda de novo. Eu queria ver onde que é a piscina. Tô curiosa pra saber onde que é. Eu sei onde que é a piscina. Até agora a gente não encontrou. Não. Nossa, a gente anda, anda, anda e não vê o final do camping. Aqui, acho que é onde joga o lixo, ó. É aí, Agatha, que joga o lixo. Aqui? É. Eu acho que é. Compactor... Ah, tem as... É regra. Você pode jogar das sete às oito. E, ó, tem muita vaga, né, sobrando, mas aí também só agora. Porque outubro em diante tá lotado. Queria gravar a piscina pra nós mostrar. Procura aqui. Onde que é. Mas podia ir na piscina. O que que você acha? Convidar a Erika e a Júlia. Ah, o próximo é um guaiô. Acho que é nesse aqui, deixa eu ver. Mãe, cadê? Um mapa. Pera aí, Agatha, que agora eu vou falar, tá? Gente, olha, ali pra vocês verem é o portão de entrada e se a pessoa não tem a senha não entra. Tá vendo? Tem um carro ali esperando pra poder entrar. Entrada e saída. E a gente tá procurando onde que é a piscina. Até agora a gente não sabe. que estamos procurando. Fica enorme. Ai, olha esse dali. É um tiny home. Uma casinha bem pequenininha de dois andares, Agatha. Nossa, eu vou passar lá pelo outro lado pra mostrar. Pera aí. Olha só que legal. Eu adorei esse daqui. É de dois andares, Agatha. Muito lindo. Lindo, né? Aham. Nossa, adoraria andar num desse. Simber Wolf. Aham. O nome do negócio. Aonde tá o lagarto que eu não tô enxergando? Dentro. Dentro? Aonde, filha? Ali, aonde? A parte da cadeira? Nossa, que lindão, gente. Olha ali. Foi. Foi embora. Ficou escondido ali. Ah, acho que ele entrou dentro do tubo. Será que tá aberta? Puxa aqui o portão. Tá aberta. Tá aberta. Ele entrou aqui, Agatha. Ah, ele mora aqui embaixo. Ó. Ele mora ali embaixo, sabia? Mas não vou mexer com ele, não. Deixa ele viver. Ali é a piscina. Ah, é. Ó, aqui é um negócio de jogos, eu acho. Toy, eu trouxe um óculos pra você. Tira o negocinho da etiqueta pra você não ficar com o olho no sol. Nossa, que lindo. Eu só queria saber que jogo é esse. Tá vendo que tem uns relógios? Acho que eu sei, mãe. Sim, mas é do que, será? Que tipo de jogo é esse? Esse jogo de americano, gente, ó. Cada negócio tem tipo um relógio, ó. Aí, eu acho que eles marcam aqui, Agatha. Eles que marcam. Não sei que jogo é esse, não. Interessante. Deve ter as regras aqui. Sei lá, deve ter as regras. Petanque. Petanque. Acho que é esse o nome do jogo, ó. Liga de petanque. Não sei como que fala em inglês. Também não sei. Não sei nem se que jogo é esse. Sei lá, vamos pesquisar. Eu achei interessante. E ali tem tipo Bosch. Bosch, ó. Sei lá como que fala também. Olha que lindo esse jardim. É um jogo francês. É um jogo francês? Tem coisa toda escrita em francês aqui, ó. É? Olha tudo em francês. Tem as regras, né? Em francês. Não sei o que é. Só sei que tá... É, aqui tem o cadeado pra colocar os negócios. É, então... Vamos deixar pra depois. E esse daqui é outro jogo, ó. Que eles fazem, provavelmente fazem as competições. Quando tá tudo a... Os moradores aqui, eles fazem as competições no inverno. Deve ser bem animado isso aqui no inverno, né, Agatha? Dez. Né? E tcharam! Aqui nesse camping tem duas piscinas. Que a gente viu. Tem essa aqui no meio do camping e tem outra. Uau! Vamos... Vamos reduzar? Claro que pode. A gente tá pagando. Nossa! Ai, eu quero vir aqui. Nossa, tem que... Essa piscina é gostosa. Eu vou entrar. Vamos chamar a Erika pra nós ir na piscina? Ai! Cuidado! Quase que eu caí dentro da piscina, minha gente. Nossa, que água gostosa. Ai, mãe, vamos. Vamos entrar. Vai, liga pra Erika pra gente vir na piscina. Vamos ligar pra Erika. Nossa, que delícia, gente. Tem que ver os horários da piscina, porque vai que a gente entra e eles atropelam nós. Que gostoso. Aqui deve ser algum salão pra festa. Adorei. Billard's Room. Deve ser de jogo. Aqui o que que é? East Clubhouse. É um clubhouse, mas tá fechado. Não dá nem pra ver o que tem lá dentro. Deixa eu ver se dá pra espiar pelo buraco. Tá, gente? Ó, é tipo um salão de festa. Deve ser animado na minha velhice. Vou querer me associar. Olha, eu já gostei desse estilo de vida. Na minha velhice. Já quero me associar. Já vou querer um camping aqui pra deixar o meu motorhome pra vir no inverno pra cá, com certeza. Já gostei. Já quero, gente. Coloca aqui nos comentários. Vocês gostariam de passar a velhice num lugar como esse? Agora, nessa época, tá fechado. Mas depois vai ficar assim. Vocês vão ver. Eu quero ter... Que quando estiver cheio. Olha, aqui tem o código. Muito provavelmente a gente tem o código pra entrar. Olha, aqui é a sala de bilhar, ó. Aqui tem um monte de jogos. Um monte de mesa pra jogos. Nossa. A Agatha já tá chamando, marcando uma festa na piscina já. Aqui é outro tipo de jogo, ó. Agatha, e ainda disseram que você tá numa pior. Ai, você também? Você comprou só frango? Ai, você também. Também, mãe. Você comprou só pé de frango. Gente, eu adoro. Vou fazer a receita ainda. Vou fazer uma live cozinhando meus pés de frango. Live com pé de frango. Pé de frango live. E olha quem está nadando. Dona Agatha. Ela já foi uma vez e voltou. Agora tá indo de novo. Nossa, é maravilhoso pra fazer exercício. E vou falar uma coisa pra vocês. Tinha piscina em casa por um ano. E usou umas três, quatro vezes. Essa é maior, né, Agatha? É maior. Vem, vem que eu quero ver você vindo. Peraí. Vai tomar um fôlego? Já é a segunda vez que ela tá fazendo isso. Muito bom pro joelho. A amiga Erika tá aqui também. Fala um oi, Erika. Oi, gente. Ficou muito... Não, amiga. Vai entrar? Ah, então entra. Pensei que... Eu entendi. Porque vai sair toda manchada. Eu entendi. Eu acho que eu vou embora. Eu falei, não. É legal, é. Não, não. Só pra essa roupa, né? Não, não é água de cloro. É água salgada. É água salina. Não é de cloro. Agatha, vem aqui. Porque se eu escorregar, eu morro. Eu fiquei presa na corda. Deus me livre, Agatha. Tem uma corda ali pra dividir, porque essa piscina tem nove fites de fundura. Ela é bem funda. Não aguenta mais. Fala pra piscina. Não aguenta mais. Não aguenta? Não. Olha, eu vou falar pra vocês mesmo. É bem assim que eu sei que vocês vão falar. Você tinha uma piscina e nunca usava. Não usava, gente. Mas é assim. Quando você não tem mais, você quer usar. Aí você chega num camping desse, com uma estrutura dessa, maravilhosa. Uma piscina enorme, que dá pra você nadar. Coisa que eu não sei fazer. Aí é claro que você vai usar. Um calor. Essa água tá morninha, deliciosa. Eu já entrei, gente. Já entrei. Já aproveitei. E aí eu quero mostrar pra vocês lá a sala de jogos. Eles estão lá já. Só que agora tá bem gelado, porque é climatizado. Mas eu quero filmar e mostrar pra vocês. E olha, trouxemos até o quê? Uma caixa de som. Só faltou a farofa. Tudo tem aqui. Agora eu vou entrar na água mais um pouquinho. E depois eu vou mostrar o salão de jogos pra vocês. Tem até uma biblioteca. Tem sala de... Sala de tênis, não. Uma biblioteca. Tem quadra de tênis. Tem muita coisa aqui nesse camping. Adorei a estrutura. Gosto de ligar a música da Ágata. Demos uma pauzinha na piscina. Que é ali naquele negócio amarelo. Pra vir colocar a roupa secar. Vocês acreditam que a gente tinha esquecido de colocar a secar? E o sol tá queimando. Queimando, queimando. Nossa, olha que ponta bonita essa. Ela é bem resistente ao sol. Ela é uma folha meio gordinha. Grossa. Pessoal, já é final do dia. Como vocês podem ver, já tá escurecendo. Todo mundo foi embora. Já tiramos a roupa da máquina. Tomei banho. E aí eu voltei aqui pra mostrar pra vocês a sala de bilhar. A sala de jogos que eu tinha esquecido de mostrar. Falei, ah, eu vou mostrar. Porque daí assim já fica o tour completo pelo camping. E eu não preciso voltar aqui depois pra mostrar. Mas eu achei uma graça, gente. É uma graça esse lugar. E olha o tamanho que é isso daqui. Vou encostar a porta aqui. Pra mostrar pra vocês. E olha só. Entrando. Essa é a sala bem grande. Tem essas mesas redondas que o pessoal usa pra jogar cartas. Tem vários jogos ali. Tem baralho. Tem uno. Tem essas mesas maiores. Tem seis mesas de bilhar. Aí tem, olha que legal. Que a, o, o, o lustre aqui. A luminária. Tem as bolas em cima. Achei muito legal. E aí toda a decoração também. Agora não dá pra ver. Mas são como se fossem as bolas numeradas. Muito bacana. Ali tem uma lareira. Ali no canto tem banheiro. E o que mais que tem aqui? Tem os tacos ali também. Eu achei bem bacana essa sala. Todas as luzes tem esse... As bolinhas ali. Olha. Dá pra ver a iluminação. E olha. Quero mostrar pra vocês outra coisa que tem aqui também. Que é uma biblioteca. Pra quem gosta de livros. Deixa eu ver se dá... Onde que acende a luz? Se é aqui, talvez? Não. Ah, é aqui. Não. Aqui acendeu a luz daqui. Deixa eu ver no que acende a luz da biblioteca. Olha isso, gente. Tem muito, muito livro. O que que é isso daqui? Será que é quebra-cabeça? Ah, eu acho que é quebra-cabeça. Esse aqui é pra montar. Olha que bacana. Nossa. Deixa eu colocar de volta a caixinha. Nossa, tem muitos livros. Livros em francês. A Agatha falou que a maioria dos livros aqui são... São... Que tão... São livros em francês. Olha. Tem muito... Será que o dono daqui é francês? Será, gente? Olha, mais quebra-cabeça. Tem muita coisa. Tem um armarinho fechado aqui. Tem álcool gel. Ali pra trás fica a quadra de tênis. Ó. Aqui é tudo em francês, ó. Que tá escrito ali, ó. E aqui é em inglês. Inglês. E ali, francês, francês, francês. Então, de livro em inglês, só tem esse aqui. Olha. Que interessante. Superinteressante. Olha. Tudo separadinho. E esse aqui, qual que é? Merlin. E olha. Vou falar que eu tô impressionada com a estrutura e com a limpeza desse camping. Tudo muito organizadinho. A piscina limpinha. As coisas aqui. Os livros. Todos os ambientes muito limpos. Aconchegantes. Quando eu entrei, eu não imaginei que fosse tão organizado. Vocês sabem que a gente viajando, assim, pelos Estados Unidos, a gente já ficou em campings. E campings, né? Tem uns muito organizados. Tem uns muito bagunçados. Uns muito sujos. Mas esse daqui me surpreendeu. Gostei. E, como vocês perceberam, é um camping que as pessoas escolhem pra realmente morar. Tem gente que fica aqui e mora. Tem pessoas que moram aqui. Tem pessoas que, como vocês viram, tem casa de temporada. Então, é realmente um estilo de vida. Comentem aí se vocês morariam num lugar como esse, com uma estrutura dessa. Pagando pouco e com muita segurança, muita tranquilidade. Eu, com certeza, é o estilo de vida que eu gosto e que eu curto muito. Gente, então é isso. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tenham se divertido. Deixem aí nos comentários pra qual cidade aqui dos Estados Unidos vocês têm vontade de passear, de visitar. Que eu já vou colocar na minha lista pra gente conhecer. Beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.